Vamos lá para mais uma parte da nossa Mariotona! Eu tenho um segredo, mas eu não vou te contar. Lazareta! Toma um soco aqui, desgrameta! Este aqui é o quarto. Eu não tinha visitado aqui ainda, eu acho. O que tem aqui? A base inimiga foi encontrada. Ela está detectando uma energia maciça. Você vai fazer o quê ali? Aqui é o quê? Ah, aqui é outro planetário. Aqui é o outro lugar que a gente tinha para ir mesmo, né? Então já está tudo aberto. Se a gente quiser, a gente pode ir direto para o Balsa aqui, né? Mas vamos fazer na ordem mesmo, como a gente estava fazendo. Cara, este jogo é muito gostoso. Eu estou querendo rushar ele aí para terminar logo a série e partir para as próximas. Mas é muito gostoso. Dá vontade de fazer tudo. Vamos lá na Ilha da Interrogação. O que é o Gust Garden Galaxy? O que é o Gust? É... os Coelhos no vento. Vamos ver os coelhos. R$ 25,00 É isso aqui, ó. Ah, é o Dento de Leão. Sobrevivi por pouco essa, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui só vai ter estrelinhas, beleza. Uns Bumba, chatão. Vou pegar umas estrelinhas aqui, que eu nunca sei quando aparece a estrela gordinha ou não. Aí, ó, às vezes aparece e eu não tenho... Ixi, o que eu faço aqui? Eu acho que faltou uma parte da explicação, né? Eu acho que o outro ia explicar o resto que eu ia fazer aí pra estrela ir mais longe. Vamos lá. Se você quer, é... Ah, é só ir apertar B e Bonhoiong, é isso? Apertar o B e faz um Bonhoiong. Deixa eu ver se é isso mesmo. Faz Bonhoiong. Não, não fez Bonhoiong. Eu tenho que pegar com o vento aqui. Tem que ficar esperto com as linhas ali que indicam o vento. Vamos ver se é isso. Ou então guiar ele pro escatavento. Como é que piloto essa bagaça, minha nossa? Eu tô caindo. Eu não quero morrer. Vai, vai, vai. Ele falou que era pra apertar o bem boi oi oi que caramba. Deixa eu ler de novo aqui. Ele mentiu pra mim. Se eu sacudir o bagulho, ele vai cair na verdade. Eu tentei sacudir ali, ele caiu outra hora. Só se tiver uma hora certa pra sacudir então. Ah tá, agora foi. Três vezes. Por que que da outra vez caiu? Tu tinha tentado isso? Beleza! Deu! Agora vou ter que sobreviver com essa vida aqui. Deixa eu ver se lá embaixo tem vividinha que agora eu tô necessitado. Um cano ali. Tô a fim de tomar game over, não. Nossa, que lugar esquisito! Uma bola, só que a gente tá vendo de fora, só que de dentro Entendeu isso? Beleza, isso é uma vida Nossa, que lugar esquisito Vamos lá Já recuperei, tá bom Vamos ler a placa Se você se perder, você pode tentar o outro lado do planeta Tem do outro lado do planeta Será que é caminho alternativo só? Aqui é pra quem não gosta de boinhonhoing É nada Eu só volto pro outro lado A placa me enganou Ai, tem do outro lado que eu podia pular O que é o outro lado do planeta? O que é o outro lado que eu tinha? A placa me enganou Bom, o que é o outro lado que eu tinha? O que é o outro lado que eu tinha? G Mario! G I I! G I I B I N T G G G G G R E G G G G G O L L I B U L E Oh, respeitei, meu chapa. E aqui tem um dos grandes. Nossa, quem disse que eu acerto, né? A moeda que é bom, nada. Outro caminho aqui, mas eu vou nesse mesmo. Ah, não, esse aqui é só pra ganhar vida. Aquama que eu fui. Acaba com esses sinos aí, pelo amor. O problema não é ficar com vida baixa, é ficar ouvindo isso. Toda hora. Esguida. Beleza, estrelinha do... Teleporte. Eita! O coelhinho está brilhando. Você acha que você pode me pegar? Vamos lá! Vamos pegar o Nintendista! Vem cá, coelho! Cantando! Coelhinho, se eu fosse como tu, Tirava a mão do bolso, enfiava a mão no coelhinho, Se eu fosse como tu... Quase! Vem cá, Nintendista! Vem cá, Nintendista! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Ele foi para o outro lado ali. Acho que ele vai parar em algum lugar. É só para eu dar um rolê mesmo. Olha, já diminuiu a velocidade. Vamos pegar... Vamos agora! Aqui é o vídeo. Vamos pegar o vídeo. Vamos pegar o vídeo. Isso daqui é muito. Você vai nos comentários. na gravidade ali, ele leva mais tempo pra cair. Tipo assim, ó. Ah, não. Aqui deu boa. Tava mais... Mas que saco com ele, véi. Vem cá, com ele. Foi pro outro lado. Peguei! Tá bom, você me pegou! Pegue isso! O que que ele falou? Não espere que você vai me pegar tão fácil da próxima vez. Não foi fácil. Peguei! Sim! Sim! Worre 있�imento. Isso! Esse é o Major Burrell. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Não, só tinha moeda aqui. Como é que eu enfrento ele? Eu acho que é pra bater em cima, né? Mas bem em cima. Mas... Ah, tá. É isso aí. Quando eu bato no chão, ele... ele sai. Não era pra bater nele, era pra bater no chão. Eu falei, eu tô muito violento nesse jogo aqui. Não é com violência, é com jeitinho. Não é com força, é com jeito. Grandes lições da vida. Beleza, acho que esse aqui eu não preciso destruir, né? Aqui a gente destrói. Vai que, né? Acho que é só pra dar um... pega nos bichos aqui mesmo. Beleza, a gente tá aqui no... planeta da interrogação. Tem umas maçãs voando ali. É pra esse lado aqui ou pro outro? É pra esse, é isso. Ah, dava pra ter parado naquele planeta ali. Quando apareceu as estrelinhas, tava muito em cima, daí não conseguiu mirar. Mas também... Imediato... É uma maçã, é um tonogão desse tamanho, você é louco? Que pena! O que é que vai ter chefinho nessa fase? Oba! Aqui é o Coelho em Apuros. Esse aí é o Major Burrus, de certo. Ah, ele vai me comer! Ah, ele vai me comer! Que tal! Bom dia, eu fui com o Head of Atenção um pouco antes de não ter feito o jogo. Boa noite! O Prodome! Boa noite! Boa noite! Não é tão difícil de girar enquanto está correndo. O Giro dele não tem muito alcance. O chefe é mais complicado que parece. Pronto! Soco na rabeca! Disapareceu. Estrelinha! O Coelhinho, com medo de comer o mal, ficou lá e ficou em cima da árvore. A CIDADE NO BRASIL A décida de a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, venha! É aqui que rola os paranauê. Vá para ele! Como é que eu vou lá? Ah, tem outro ali em baixo, ainda bem que eu não fui. Ah, é do mesmo jeito que eu vou fazer aqui. E ainda tinha deixado outra do outro lado aqui. Ó, vacila, hein? Beleza, vamos lá, voltar. Assim é fácil. Não vai! Será que eu consigo daqui? Ah! Não, saí errado. Deixei de cima mesmo. Ah, tá, é de cima que daí eu já sou atraído pelo outro lado aqui, ó. Isso! Aí, ó. Professores de física, usem Mario Galaxy pra ensinar gravidade pros seus alunos que vai ser sucesso. Aí! Agora! Acho que tem mais aqui. Tem outra parte. Uma exclamação... Ó, café! Fique bom! Oh não! É isso que eles estavam falando. Ah! Por que... Ah! Entendi. As exclamações onde tem gravidade, nos outros lugares não tem. Eu pisei no cinza ali e fui para o saco. Entendi. 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 Um maravilhoso puzzle gravitacional no Mario Galaxy. Ah! Ah! O hotel do Goomba foi ali para o outro lado. Ah! Aqui pode... Aqui pode... Ah! Ah! Ainda bem que eu fui para um lugar bom, né? Porque eu não estava vendo onde eu estava indo. Que azedorff! Ah! 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 Não fui para ninguém lá buscar não. O Gui tem o cogumelão do bom lá. Aquele que eu gosto. Ah! 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 É muito agressivo o bagulho aqui. Está ali. Ae! Mais uma galáxia completa! Com as estrelas básicas. Vamos lá para a próxima. Fazer mais uma ainda. Freezy Flame Galaxy. Fase de gelo e fogo. Parece crônica de... Fantasia medieval que todo mundo morre. O pico congelado do barulho. Os nomes engraçados para esse povo. Olha o pinguim aí. Oi, pinguim. Ei, Mario. Não me jogue dessa vez. Não, pera. Ei, velhinho. Você está praticando com o skate também? Bem... Por que você não tenta jogar um jogo? Que tal me pegar? Praticando skate? Praticando skate? Como que o pinguim consegue se mover tão rápido? Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Ah, tá. Eu giro aqui e ele vai assim, ó. É, ele falou skate, mas é isso. O que é o nome disso? O que é o nome disso? Patinação? Nada mal, velhinho. Boomer. Com perícias de skate como essa, você deve ter uma chance. Uma pequena chance, talvez, mas uma chance. Patinação? Entendeu, né? Soltou uma braba aí. Patinação? Vamos ter que dar umas patinadas. Patinar é o que é mais fácil nesses jogos do Mario. E todas a mariotona. Patinação? Atenção! Eu posso girar aqui para skater e fazer camisa aqui no gelo. Beleza. Em inglês é patinação e skate mesmo? Sabia não. Ah, porcaria. Eu fui tentar ir mais para o lado ali para tentar pegar o cogumelo e me ferrei. Será que alcanço? Ah! Porcaria. O bagulho desapareceu bem da hora. Com sacanagem, velho. Deixa eu ver. No final eu acho que não tem nada aqui nessa parte que eu vim. É isso aí. Era para o outro lado. Eu tenho que congelar essa... Esburrifo aqui. Pulo mágico aí! Achando o que? Gostei da musiquinha aí, ô. Ué, não congelou? Você quer congelar esse negócio? Ih, tem tempo também, hein? Não tinha me tocado disso. Deixa eu ver como é que fofa aqui o negócio. Tem um ultrateste. Eu tenho que pisar bem em cima, que daí ele congela. Beleza. É difícil de dar o... É difícil de dar o... Side Jump aqui nesse... O jogo. Sim, filho. Vamos lá congelar um pouquinho. Se dá. Quando você tá correndo de frente, ele não para e dá o... Side Jump. Você tem que... Tentei não foi. Se você já já shall. Aqui eu precisava. Aí, foi. Se você já já está indo... Aqui é só para pegar a vida. Stop! Ah! Talvez desse para pegar um atalho ali, né? Mas não rolou. Caminho... Aqui tá bom. Pedra gorducha. Está bem isso que eu queria. Acho que dá pra pular direto na outra. Beleza. Esses trocinhos aqui, como é que destrói um? Ah, tá ali. Vamos lá de novo. Ah, por que você vai pra esse lado, seu jegue? Ah, por que eu não preciso disso? Ah, por que você vai pra esse lado? Ah, por que você vai pra esse lado? Não preciso isso, meu Deus. Ah, por que você vai pra esse lado? Ah, por que você vai pra esse lado? Se não, já passamos da metade das galáxias aí, agora ele começa a zerar um pouco no desafio. Isso aqui vai ser punk. Vou treinar os meus pulinhos aqui, senão eu não consigo pegar a pedra. Vai, caralho! Vai! Chegamos no Rei Brrrr! É o Rei? É o Rei! Barão! Barão Brrrr! 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 Que lantra! Ah, consegui! Nem sei o que eu fiz, mas eu consegui alguma coisa. Eu girei ali e ele perdeu o brilho. Será que é isso mesmo? Acho que não. É isso, eu tenho que girar que daí ele vai perder o gelo. Eu girei para me manter no ar enquanto ele batia, né? A ideia mesmo foi essa. Ou ele perde o brilho quando bate. Funcionou! Isso que vale! Essa estrela foi mais complicada. Está começando a esquentar o jogo. Chegou! 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 Freezing Flames Blisting Core Múcleo... não sei o que... Freezing Flames Freezing Flames Aqui tem a parte de gelo e a parte de fogo. Chegou! Crime! becomes fr nieuwe unidos Meu Deus! Estava em volta... Comhält��er... Caraca o sol. Estrela gordinha Vamos ver se o Mario... Ah, isso aí, o Mario é terra-oquista. Bom, a gente já tinha visto isso em outros jogos, eu acho, né? A gente foi na terra-oca lá do mundo do Mario. Tem o Mario terra-plana também, vários jogos do Mario aí, 3D, é tudo terra-plana. Onde que vai estar? O Mario ensinando ciência aí pra garotada. Daí peça! Que você vai comer? É isso mesmo que é pra fazer? E aqui, e aqui! Cara, eu não tenho um bom ângulo pra pular. Eu acho que eu iria precisar dar um all jumps aqui... Mas eu sinceramente não sei se é isso que é pra fazer. Fiquei meio foba É, as setinhas estão falando que está acima Que jeito Tem um toco aqui, peraí Tem dois lados para ir Vamos tentar por esse Vamos tentar por esse primeiro que está mais fácil Vamos tentar por esse primeiro que está mais fácil Talvez nas fases de desafio apareçam mais Só que a princípio é isso Aqui eu posso atirar só sacudindo E é por um tempo Vou precisar da flor de fogo então para Conseguir abrir as coisas Vou abrir ali, agora vou ter que abrir ali Beleza A flor de gelo, se eu bem me lembro Ela não é novidade desse Mario Galaxy aqui Ela já tinha aparecido em outro Mas olha só Quero aqui É uau hã Viremos! Descubra oilão, pode abrir. O que é isso? Nossa, levou um combo ali. Ah, acabou isso. Oh, caramba! Errei tudo que dava pra errar, né? Mas tudo bem. Ah, eu escreviam um combo aqui mesmo. Por que a gente impede a sua parte. Como que chegar à frente? A gente tem o máximo de você. Isso vai dar um combo. Porque o que você vai ficar de você? O que você vai conseguir? Eu vou fazer isso... O que você vai conseguir? Para eu fazer? Você vai receber isso... A gente vai bater para você. Por que você vai bater? O que você vai bater? O que eu quero é que você vai... Aqui é isso. Seja bem, eu quero fazer um combo. E agora, como é que eu vou acertar aquelas tochas ali, hein? Só assim... Uma cagada. Eu gostaria muito de dizer que foi tecnicamente planejado, mas não foi, não. Ele é meio teleguiado, né? Parece. Agora eu vou ter que fazer pelas plataformas... Uma cagada. Eu vou ter que fazer com um lance... Um lance, os colegas dos codos... Ele se enfiou ali na galáxia e eu não consigo pular ele. Já que está aqui, vamos lá então. Só patinar que nós vamos. Deve ser rápido isso, espero. O Shadow Mario aqui, será que é o Júnior de novo? Esses detalhes eles não deram, né? Até porque esse cometa aqui eu acho que é uma coisa bem nova. Ele vai ser rápido. Ele vai ser rápido. Ele vai ser rápido. É o primeiro vídeo também. Já se esqueça, você está falado. Os presentes em inglês do Shadow Mario podem ajudar. Outros mídias vão ser os locais de bolos. Começam! Um mapa e uma outra. Bám-se! Vamos ver que você quer ver a liga. Mas isso para falar que você quer que você tenha. Se inscreva no canal do vídeo McDonald's tem isso aí. Vamos ver. Se inscreva no canal do canal do vídeo novo, o sininho está no canal do YouTube! Estrela de fogo Estrela de fogo Estrela da vara Ficando meu평 Estrela de fogo Por mais me На Serenração Em sevens Não! Não! Eu não estava esperando por isso! É bum dúvida! Como eu voltei? Não está aberto. Eu voltei lá nas cucuias! Não vou nadar na água gelada! Essa certeza! Hum! Eu devia estar esperando, mas não estava esperando... já me atrapalhei tudo aqui! Ai, ai, ai Vamos lá, de novo Agora com cuidadinho, né Dá tempo? Acho que dá Saca, uma beleza Deu, pior que deu Ué Poxa, eu achei que era Pra abrir um portão, aquela bagaça lá Só pra pegar Starbeats Aqui tem outro, não, nem tem Morri à toa naquela parte lá Putz, grito Ou talvez não, né Talvez tem que pegar todos aqui, que tem mais do outro lado Vamos ver Nem Ali, ó Pra levantar a bagacinha aqui Eu não apertei coisinha Nenhuma agora, porque eu vou tentar Ah, não, fui muito, muito apressado Oh, caramba Esses aqui não tem moeda, eu acho Tem uma aqui, só que tem um outro spin também Sai da minha moeda, seus oristas de inferno Tá Eu não peguei do outro lado agora Vamos ver se Minhas teorias se concretizam aqui Que eu não precisaria Quebrar aquelas coisinhas Mesmo Oxi Isso aí Ah, lá, lá Eu vou dar uns wall jumps Doido aqui Pra tentar Porque eu acho que ali em cima vai ter moeda Não quero ficar com esse negócio buzinando meu vidro o tempo inteiro não Isso aqui tá meio longe pra dar wall jumps Não quero ficar com essa moeda Não quero ficar com esse negócio balne trzeba Só porque eu vou te pedir Ah, lá Eu sempre desprezo as moedas Eu não perco o fogo se eu caio na água, tá? Isso a gente já viu, então. Tá que nem os outros mares. Eu tô mais feliz de saber que o mundo continua o mesmo. Mas... Não adianta muito porque a água aqui congela, né? Não vou pegar outra não. Vamos lá. Essa daí foi teste. Agora vai pra valer. Podia arrumar a câmera pra mim e colocar pro outro lado. Isso. Outra baldeira. Temos mais uma parte aí. E eu acho que a outra também. Aquela ali. Será que a gente vai? Eu acho que sim. O que a gente tem que fazer aqui? Será que o lance de gelo interage de alguma forma aqui com o fogo? Eu acho que sim, né? Porque... Ah, que legal. Ele cria crosta de gelo em cima do fogo. Da lava. Que maravilha, hein? Poxa. Acho que é o power up mais poderoso que existe no universo do Mario, velho. Ele consegue congelar lava. Vem cá, safado. Escreve. Que maravilha. Vem cá. Exfira! Vamos aí! Aplausos É isso, eu não aguento. Sempre em frente, acho que lhe darei mais um pouco a quantidade de pulos para o que a cria de piscina. Se forols, pode ser uma cria de desculpa. Sim, tem uma cria de arrega, mas vai ser uma cria de uma cria de desculpa. Tem uma cria de pulos. Vamos tivindo uma cria... Não tem uma cria de pedaço. Pular um pouco mais rápido. Mas é muito ruim porque eu perco precisão dos pulos Mas tá aí então Completamos fase muito legal Dificuldade subiu bastante aqui Nessa parte E vamos continuar então no próximo episódio Vai ter chefe